A CIDADE NO BRASIL 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 Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Oh Maria, concebida sem pecado. Oh meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. No segundo mistério doloroso, contemplamos a flagelação de Jesus. Saindo do pretório de Pilatos, depois de ter recebido a condenação, levam Jesus para ser flagelado. Todos o acusam, insultam e escarnecem, mas Jesus cala-se, fica em silêncio, e ainda hoje ele se cala diante das nossas ingratidões, dos nossos esquecimentos e desprezos que padece. Com grande delicadeza, ele cala os nossos pecados, cancela-os com o seu sangue, perdoa-os com o seu amor. Muitas vezes aproximamos-nos dele, presente na Eucaristia, vamos até ele no sacramento da reconciliação, e ele não nos repreende, pelo contrário, diz-nos para não termos medo, e para confiarmos nele. Neste mistério, rezemos para que, meditando na paixão do Senhor, também nós aprendamos a ser pacientes e caridosos com os nossos irmãos. O Pau nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora da nossa morte. Amém. Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, santa Maria, Mãe de Deus, santa Maria, Mãe de Deus, e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, santa Maria, Mãe de Deus, santa Maria, Mãe de Deus, Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rugai por nós, que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. No terceiro mistério doloroso, contemplamos a coroação de espinhos. Contemplando Jesus coroado de espinhos, podemos refletir neste mistério sobre quantos dos nossos pensamentos colocam a coroa de espinhos na cabeça de Jesus. Quantas vezes a nossa incredulidade perante o agir de Deus, o fazer do nosso ponto de vista um ídolo, o não procurar e não pensar segundo a vontade de Deus, o nosso modo de agir absolutamente humano, leva Jesus à morte e o coroa de espinhos. Peçamos a Maria Santíssima a graça da humildade para sabermos colocar Deus sempre no primeiro lugar. que o seu coração imaculado nos ensine o verdadeiro abandono nas mãos de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ô Maria, concebida sem pecado. Ô meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. No quarto mistério doloroso, contemplamos Jesus a caminho do Calvário. Jesus, coroado de espinhos, insultado e esquernecido, é conduzido para a crucificação. Depois de ter sido condenado à morte, entregam-lhe a cruz na qual deve ser crucificado. E Jesus abraça, toma-a com amor para nos mostrar que este é o caminho, a estrada para a nossa redenção, o meio para alcançar a nossa salvação. Então, a exemplo de Jesus, perguntemos-nos se sabemos aceitar e acolher a cruz de cada dia com amor, sabendo que ela é o caminho para a nossa salvação. Peçamos ajuda à Virgem Maria e a graça de sabermos levar a nossa cruz de cada dia com fé, com esperança e, sobretudo, com grande amor. O Pau nosso de cada dia nos dá e hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rugai por nós que recorremos a Vós. Ruga e por nós que recorremos a Vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. No quinto mistério doloroso contemplamos a crucificação de Jesus. Do alto da cruz, Jesus diz a todo o ser humano, Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nele podemos achar o alívio, porque nele se encontra o amor, o verdadeiro amor, aquele amor que se dá sem olhar para si mesmo e para as próprias exigências. Sobre a cruz, Jesus ensina-nos o que seja a verdadeira liberdade interior, pois que Ele está fazendo amorosamente a vontade do Pai Celeste. Quantas vezes estaremos nós dispostos a internogar-nos sobre qual seja a vontade de Deus a nosso respeito? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado, O meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Rezemos três Ave-Marias para intenções do Santo Padre e para a paz no mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Nossa Senhora do Santo Rosário de Fátima Salve Rainha Mãe de misericórdia, vida doçura e esperança na nossa sala A vós, irmã, e degredados filhos de Eva A vós suspiramos, tremendo e chorando, este bar de lágrimas E após a boca da nossa Esses vossos olhos misericordiosos E agora recebemos, damos a bênção aos objetos religiosos Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos Que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Assisti benignamente aos vossos servos E fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade Sobre os quais invocamos a vossa bênção Se vão transformando a imagem do vosso Filho Ele que vive reina pelos séculos dos séculos O Senhor esteja convosco Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Idem em paz, o Senhor eu vos acompanho Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso